Estou bem amarrado 460 magro moçada Aqui não Vamos lá Vai informando ai companheiro O menino aqui é bruto moçada, não pega na bala de noite O menino faz as maçãs e por aí mata É, quando na bala é no ar Não escapa não Pegou mal? Pegou só na patinha mesmo Só na manchinha Ô baguazão Rapaz, vamos terminar de sacrificar? Ia escapar Ia escapar Rapaz, ele estava só nos dedinhos Estava, falei para o jurandinho Que porra grande hein cara Ah, escapa Cê berço Olha a orelha aí Isso é um canhão da pão E ai companheiro, o que você achou? Top demais velho Aí fica o medo Olha lá Pegou a sangrada Olha o buraco aí no jandrado da cabeça Olha a sangrada Bruto demais Não, não imagina Olha o tamanho da presa da criança Que louco A boa vocês é mal hein Filha, a peste não pegou na mão não Vou ter que pegar minha mãe no pé Não é nada Só ouro Só ouro Só ouro